E aí galera, feliz dia com vocês? Eu sou a Kays e vi um todos os vídeos mais um dia aqui do canal E galera, hoje estamos aqui pra reagir a mais uma incrível historinha juntos Antes de começarmos, quero ver se você que tá aí do outro lado consegue deixar o like, inscrever no canal e acertar o nome desse personagem bem aqui Se você souber, comenta aqui embaixo, pois se tiver certo eu vou deixar um coração no seu comentário Mas se você não souber, deixa seu apoio assim mesmo, pois é muito importante agora nessa fase do Youtube Como eu disse anteriormente pra vocês, se inscrevam no canal no botãozinho vermelho aqui embaixo E todos vocês, marquem o sininho pra tá recebendo o vídeo assim que sair Agora sem mais rolações, vamos na história de hoje que é bullying não é brincadeira Mano, totalmente verídico esse título e foi feito pela Lari Saito Se você quiser conhecer um pouco mais do canal dela, vai estar aqui no primeiro comentário fixado os créditos, fechou? Agora eu vou contar até 3 e vamos começar É 1, é 2, é 3 e começou Olha Lari Saito, que bonitinho essa intro Ai eu gostei gente Oi, eu sou a Valentina, mas me chamem de Tina Eu tive uma fase difícil na minha infância e na minha adolescência Eu fui abandonada pela minha mãe biológica com 4 anos de idade Ela havia me deixado na porta de um orfanato Onde eu quase vivia a minha infância toda lá O problema é que eu era excluída de tudo Por ser negra Gente Mano, isso não entra na minha cabeça Por que tem gente que faz isso? Mano, até que uma moça veio ao orfanato onde ela me adotou A Nicole Boa tarde, quero adotar uma menina Boa tarde, nós temos a Valentina A Camila, olha ali Temos a Isadora E a Lara Gostei da primeira É a Valentina Vou adotar ela Tchau Tina Sua casa é muito bonita Eu sei No outro dia Será que ela vai acordar ela? Valentina, acorda Bom dia, mamãe Não me chame de mãe Eu não sou acostumada Ok, como te devo chamar? De Dona Nicole Ok Se arrume, iremos sair Irei esperar na sala Ok, Dona Nicole Vai, Valentina A pantufa dela que bonitinha Parece aqueles pezinhos de dinossauro Onde estamos indo? Surpresa Na escola Eita Um carrão Uou Que lugar enorme Vamos entrar Pode entrar Olá, diretora Vim matricular a minha filha Oh, perfeito Me passe todos os dados dela e do seu responsável Um tempo depois Muito obrigada Ela irá começar na próxima segunda Vamos Acorde, Valentina Você não pode se atrasar para o seu primeiro dia de aula Já estou indo Na escola De novo Eita Oi, meu nome é Vale Nós não queremos ser sua amiguinha Por que? Pessoal, ela é nossa amiguinha nova Podem falar, Emma Ela não é nossa amiguinha Porque ela é muito feia Para com isso, Emma De castigo Tadinha da Valentina, gente Ah não Não chora Minha mãe viajava muito Assim, não tinha muito tempo para passar comigo Ela era sempre assim Ai Tadinha Fui viajar Como sempre Enquanto eu sofro na escola Ela fica viajando sem me dar apoio Minha vida é um inferno No outro dia Meu Deus O que é isso, menina? Pode pensar que vai Levanta daí Quem mandou você fazer a minha tarefa? Fazer a minha tarefa é uma ordem Gente Meu Deus Eu era obrigada a fazer as tarefas deles Eu não tinha escolha Eu fazia, eu me acompanhava Aí vocês me perguntam Por que não fala para a diretora? Bom Simplesmente porque eles me ameaçam Se eu contar para alguém Ai meu Deus Olha quem está chegando Cadê o meu trabalho? Bom mesmo Mas você não vai ficar assim tão arrumada Que tal ficar um pouco roxo e suio? Que giro é pior Gente Eu avisei Meu Deus Que errado isso, gente Caraca, velho Isso não entra na minha cabeça Meu Deus Minha cabeça está até coçando O velho é de nervoso Tadinha da Valentina Cara Que meninas ruins, velho Gente Tadinha Tadinha, velho Como eu queria estar aí para te dar um abraço Valentina Em casa E a mãe dela não está em casa A mãe dela nunca está em casa Opa Algumas semanas depois A minha mãe volta de viagem Filha, acorde Mãe Mãe Que saudade Por que não respondi as minhas mensagens? Ocupada Então Como está a escola? Bem Ela não está normal Na escola Conta para sua mãe a verdade, Valentina Ela vai te ajudar, cara Ai, meu Deus Essa menina de novo Não, velho Como vai a vida? Não está com Gente Jogou ela dentro do... Mano Qual é a graça disso? Menina besta, velho Ainda filmaram No banheiro Ai, Valentina O que ela está fazendo? O que eu fiz para merecer isso? Meu Deus Olha isso Ai, que patético Elas Você viu? Você está fazendo sucesso Quem diria, hein? Até que... O que aconteceu? Vai ter um baile de fim de ano E por que está triste? É que... Eu não queria ir Por que não vai? Seria divertido Vem Eu vou te ajudar com tudo Então tá Foi um dos melhores momentos Que passamos Um tempo de mãe e filha Eu amei Que brinde ela ficou, gente Ele é lindo Só não entendi O motivo de querer usar com manga No dia da festa Ai, meu Deus Não, 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 não Meu Deus, velho Me dá isso Não Não faça isso Não Tadinha, gente O que eu fiz para vocês? Nasceu Nossa Ela caiu dentro da água Minha vida é péssima O meu problema foi Ter nascido O que eu estou fazendo? Amém Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Eita Olha se não é a menina lambuzada de ontem Não sei como teve coragem de vir hoje ainda O que foi? Ficou muda agora? Cadê a mãe dela? Vai, mãe da Valentina, aparece Chega por aqui Dona Emma Vocês duas para a diretoria agora Vão logo Me desculpa Valentina Tudo bem diretora Muito obrigado mãe De nada filha Vocês irão receber um castigo Irão ficar dois meses de suspensão E quero essa folha assinada pelo pai e a mãe também Diretora, dois meses é muito tempo Não, vocês por acaso tiveram piedade da Valentina? Acho que não Então vocês devem me obedecer Se reclamar é mais um mês de suspensão Boa! Depois de uma semana minha mãe havia me matriculado em outra escola Onde eu recomecei a minha vida de estudante Vamos lá Para uma nova vida Boa! Oi? Ela é... Muito fofa! Ah, mano! Qual é o seu nome? Valentina Sou Zoe Essa doida atrás de mim é a Ana e a outra doida a Summer Prazer em conhecer vocês Bom, nem preciso dizer, né? Eu finalmente fiz amizades verdadeiras Onde eu pude confiar e me fazer lembrar que não sou diferente Deus me havia enviado umas grandes amigas Que irei levar para a vida toda Minha vida mudou depois que elas apareceram em meu caminho Para me ajudar a seguir o meu rumo Ai, gente! Que sensacional! Elas brincando Não tão brincando assim, né? E hoje eu me sinto especial Aprendi que nada na vida é perfeito Não importa o que acontecer Lembre-se que você não é diferente de ninguém Você é humano igual a todos Você cai, você chora, você grita Não se sente inútil por motivos de outras pessoas Seja você mesma Não dê ouvidos àqueles que não querem o teu bem Escute apenas o seu coração E siga com ele E siga o que ele te pede Gente, gostei demais Se você é gordo, magro, baixo, alto, feio Tudo isso não importa O que importa é ter saúde Ter a alegria de poder celebrar mais um dia da sua vida Agradeça a Deus por ele te dar a vida Por ele te dar uma família Agradeça a ele por tudo que ele fez por você Gente, tô arrepiada, mano Caraca, velho Eu tô muito feliz Ninguém é superior a ninguém Quem comanda o seu destino é você Você não deve se rebaixar para os outros Eu já fui ajudada E eu quero ser uma pessoa que possa ter te ajudado também Espero ter ajudado a você que sofre isso Não importa o que acontecer Deus sempre estará com você Nos momentos ruins e bons Mano Velho Gente, que história sensacional Mano, eu me emocionei de verdade, gente Eu acho que é só das primeiras historinhas que eu realmente fico desse jeito Tipo, mano Começou ali com algo que realmente acontece na vida de algumas pessoas, infelizmente E é mais frequente do que a gente imagina E no final saber que tudo se resolveu do melhor jeito possível Que ela fez o certo Ela contou para um adulto o que estava acontecendo com ela Apesar que ela deveria ter feito isso antes Para não ter sofrido desse jeito, né Ela poderia ter evitado alguns momentos tristes Mas ela finalmente contou para a mãe dela o que ela estava sofrendo E os adultos resolveram a situação da melhor maneira possível E, mano, aquela mensagem do final me arrepiou todinha Porque é exatamente isso Não importa como você seja Todos nós somos iguais do jeitinho que nós somos Ninguém é diferente de ninguém Tipo, ninguém tem o poder de falar que você é melhor ou pior do que os outros Você é exatamente igual aos outros Todo mundo, se se cortar, vai se grar Todo mundo grita Todo mundo sorri Todo mundo fica triste Nós todos somos iguaizinhos do jeito que nós somos, tá, gente? Então, mano, é isso Eu espero que vocês tenham gostado Tenham tirado uma boa Digamos, uma boa mensagem dessa história Assim como eu tirei E deixa o like Se inscreva no canal Comenta aqui embaixo novas historinhas para reagir E o que você gostou mais dessa historinha Mas é isso, meus amigos Vou ficando por aqui Muito obrigada a todos vocês que assistiram E até o próximo vídeo Fui! Tchau!